Diz-se adeus, nem diz-se adeus, nem diz-se adeus, nem diz-se adeus. Nem diz-se adeus, nem diz-se adeus, nem diz-se adeus. Nem diz-se adeus, nem diz-se adeus, nem diz-se adeus. Nem diz-se adeus, nem diz-se adeus. Nem diz-se adeus, nem diz-se adeus. E faz-te-se adeus. Diz-se adeus. Nem diz-se adeus, nem diz-se adeus. E faz-te-se adeus. Nem diz-se adeus, nem diz-se adeus. Nem diz-se adeus, nem diz-se adeus. E faz-te-se adeus. Nem diz-se 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 adeus. Tchau, tchau.